Com o rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa a dor Vestido longo, transparente, sensual Sobre a luz negra de um salão múltiplo É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os moênios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos da água Vê seu futuro totalmente destruído O som não chega e a envola o ventimancinho Onde ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Que que é isso, hein?